Família Canaã, a mais apaixonada por carros do planeta. Família Canaã, a mais apaixonada por carros do planeta. Eu postei um SW4 aí, que foi feito uma pintura, verniz alto sólido, muito duro, muito grosso, galera. E agora a gente está trazendo esse conteúdo aí, tem vídeo no canal, como ela ficou. Eu prometi para vocês que eu ia trazer, falei do setup, como a gente estava lixando aí, para você não sofrer. E agora nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como ela ficou, ok? Bora lá então para ver como ficou e segue aquele setup lá, que vai ficar desse jeito aqui, tá bom? Bora lá então. Bem família, estamos de volta então com a SW4 finalizada. Cara, olha só, vou mostrar para vocês, estamos improvisados aqui, mas olha só isso aqui, cara. Olha a perfeição desse polimento, olha a perfeição desse polimento, olha a perfeição desse polimento. Vocês viram aí no outro vídeo? Volta o vídeo aí para trás aí, que vocês vão ver como é que estava. Olha aí, olha aí. Olha aí, está vendo os pigmentos saltitantes? Cara, esse polimento aqui é monstro, ficou monstro. Aquele lixamento que eu falei para você, aquele setup, galerinha, olha só, fica um brilho assim sobrenatural, bicho. Eu vou falar para você, um brilho espelhado, é coromado, olha lá, é coromado. Não, olha esse brilho aí, bicho, não, olha esse brilho, olha esse brilho. Eu quero que vocês, entendeu? Não tem, cara, não tem mimimi, não tem si, 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 né, que nem os caras falam. Ainda de quebra, olha, a gente faz aquela limpezinha que eu ensinei a vocês a fazer. Olha, passa um dark lá, pretinho ali, olha, para quando o cara for ver, né, põe a pele e o cara vai ver tudo pretinho. Fizemos uma entrada de porta também. Cara, finalizamos, aí a gente finalizou. Bom, é o co-black, vocês sabem, né, é o co-black finalizador de caixa de roda e o dark no pneu, né. Olha esse polimento aqui, cara, você é louco. Vou mostrar de longe para vocês. Tem que seguir esse setup aqui, tá, galera? Bonito, né? Então, vamos improvisar, põemos uma lona lá para não entrar claridade. Por que, galera? Eu vou dar um conselho para vocês também. Olha o brinco, estão vendo o brinco? Vou dar um conselho para vocês. Fazer polimento assim, não claro, mas escuro para você usar as lâmpadas, entendeu? Aí você faz uma coisa... Nossa, olha aqui. Olha lá. E aí, vocês estão bem? É nóis. Ó. Será que tá bom ou não? Talvez, não sei se tá bom não. Dá uma olhada aí. Dá uma olhada aí para ver se tá bom, hein, galerinha? Se vocês curtiram esse polimento. Curtiu? Olha aqui. Ó. Olha, olha. Galerinha, não tem segredo, bicho. Dá para vocês. Não tem segredo. Olha, a gente faz a limpezinha com o Sintra, né? A galera estava no grupo do WhatsApp lá perguntando se só o Sintra limpava. Quando é uma limpeza parcial assim, ó. Que eu acho que é entregar. Porque eu faço um polimento, galera. Eu entrego essa limpezinha aqui, ó. Não é uma higienização? Não. Mas fica top, ó. Para você ver. Limpada só com o Sintra. Olha a porta. Olha aí. Olha aí. Ó. Fica limpinho, né? Pego o burrificador, que é de pressão, e um pincelzinho e uma toalhinha, uma flanelinha de limpeza, tá? Alguns cantinhos separados, rapidinho. Não vai quinze minutos aí, bicho. Não vai meia hora, falar a verdade. Não é meia hora. Quinze minutos mesmo. Galera, é um polimento desse, é fora do comum, né, bicho? Tipo assim, ó. Dois dias, tá? Dois dias. Dois dias. Já vou explicar, é, é, sobre, ó. Cara, que top. Ficou top. O que que vocês acharam? Coloca aí pra mim aí. O que que vocês acharam desse polimento? Olha aí. Olha aí. O que que vocês acharam desse polimento? Fala pra mim aí. Comenta aí. Aqui é o seguinte. Foi duas etapas, hein. Já vou mostrar pra vocês aí. O que que eu fiz. Aí, as máquinas, as máquinas, as máquinas. Rotativa e a rota orbital de quinze. Bom, comecei com a de vinte e um, tá? Qual que é o setup? Massa de polir. Rotativa. Boina de sede de lã. Logo após. Roto orbital. Boina laranja aqui, ó. Boina laranja. Boina laranja. De refino. E esse cara aqui. Não, esse aqui não. Oxe. Esse aqui não. Já confundi tudo. Pera aí. É o V-Polish. Ó aqui. Não sei se for ver. Ali é o composto de corte, tá? V-Polish aqui, ó. Polidor de refino. Ilustro. Com a rota orbital quinze milímetros. Pode ser vinte e um. Por quê? Porque esse verniz é o autossólito. É um verniz duro. Pra caramba. Ele é duro, 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 galera. E se você marcar, mano, fica muito risco de lixa, né, bicho? Então tem que caprichar pra caramba. Cortar. Trazer um corte bem pesado e limpo. Como eu fiz aqui. Com a rotativa e a boinona e a massa de polir. Depois vai ficar o zoelograma. Porque vai marcar demais. Deixa eu virar aqui, galerinha. Pra gente. Pera aí. Vou virar aqui. Pera aí. Já vou virar aqui. Pronto. Já virei. Galerinha. Olha só. Então, como eu falei. Como você vai... Oh, tá pegando o dedo aí, né? Aí, amador. Como você vai fazer um corte agressivo. Olha pra você ver que top, galera. Olha. Olha lá. Olha aí. Como vai fazer um corte agressivo, né? Você vai fazer um corte agressivo. Deixa eu ver aqui. Aí. Vai ficar, lógico, os hologramas. Porque vai marcar o verniz. É aí que você vai fazer. Você vai fazer um refino já. Com esse cara aqui. O Repolish. Que ele é um refino e um lúcio. Então, ele já vai refinar e lúcio. Não usa duas mornas. Não usa só uma mesmo. Tá? Aí, depois eu usei a cera. Fala preta, né? Da Nativ, né? Carnaúba. Aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Porque é uma cera preta. Se você conhece a cera, né? Aqui, ó. Nativa, ó. Preta, né? Nativ. Por que eu usei Nativ? Porque ela brilha pra caramba. Cinquenta por cento de carnaúba. Ela brilha muito. Tem muita repelência. Então, no preto, eu sempre uso ela. Depois que eu fiz, eu inserei, tirei com a flanela normal. Eu uso a flanela 4K da Avonics. Ô, caramba. Caiu. De suede. Mas eu tenho outras sem ser da Avonics também. Né? Pra extrair o brilho mais refinado, ó. Da suede da Avonics. Pra extrair o brilho mais refinado, entendeu? Aí. Assim tá melhor. E aí, pra extrair o máximo de brilho da peça, eu uso essa flanelinha de suede aí. Pra... Nossa, mas ficou bonito, hein, galera. Olha lá, olha lá, olha lá. Não, me deu uma foto aqui. Tá bom, galerinha? Então, é isso, cara. Finalizado. Coloca aí o que você achou do setup. Vamos pôr os dois vídeos. Os dois vídeos, aliás. Vai ficar desse jeito aí, se você fizer aquele setup. Correção. Entre... Sessenta, setenta por cento, né? Eu acho. Não sei. Noventa e nove por cento não é, porque eu não fiz o polimento mais detalhado. Mas eu creio que uns setenta por cento, sessenta, setenta por cento, tá? Polimento barato, não polimento caro. A galera ia perguntar, mas quanto é que eu vou deixar polimento? Foi dois dias. Dois dias de polimento. É pra um amigo meu que eu fiz mais barato. Fiz setecentos reais. Tá? Vai gerar em dois dias. Mas o polimento desse aqui vai gerar em torno de mil e duzentos, mil e quinhentos reais. Né? Se for corrigir inteiro, até mais. Mas como é que ele, sabe? Preparou e enchou. Ficou bom. Né? Então, dois dias. Esse é o preço aí que compensa, viu, galerinha? Não tem que dizer, polimento queto e polimento com a marchinha. Ah, não. Eu já falei no outro vídeo, cara. Tudo depende. Mais tempo, você vai corrigir mais. Menos tempo, corrigir menos. Não tem segredo. Menos tempo, quarenta, cinquenta, sessenta por cento. Mais tempo, até noventa e nove por cento. Só que daí você tem que cobrar. Porque aí você vai gastar mais tempo, mais energia, mais material, mais tudo. Tá bom, galerinha? Então é isso. Tamo junto. Comenta aí o que você achou desse polimento. Comenta aí. Compartilhe. Não esquece de deixar seu like aí, tá bom? Tamo junto. Segue a gente lá em redes sociais. Até mais. Valeu. Fui. Fui. Fui.